Fala galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Jogos Finalizados. Finalizei dois jogos, mas eu vou tentar separar em dois vídeos recentemente que eu ainda não postei para vocês. Estamos em final de junho, então consegui ainda finalizar esses dois nesse mês. O primeiro deles foi Prince of Persia The Lost Crown no PlayStation 5. Esse jogo tem diversas outras plataformas, Nintendo Switch, Xbox, PC eu acho também, mas eu usei a versão de PlayStation 5. Primeira coisa, do que se trata esse jogo? Ele é muito diferente dos Prince of Persia tradicionais. Do que se trata esse jogo? Ele é um Metroidvania. Para quem não sabe o que é o Metroidvania, foi um termo que foi criado a partir de dois jogos, do Metroid e do Castlevania, e virou um termo para jogos que você tem, quando começam os jogos, você tem condições de ir somente em determinados lugares e só consegue ir em outros novos lugares, abrindo o mapa, conforme você for ganhando alguns atributos do personagem. Ah, que tipo de atributo? Por exemplo, você ganha um salto duplo. Então você consegue alcançar plataformas maiores que no início do jogo você não consegue. Então, um rápido resumo do que é um jogo Metroidvania. E Prince of Persia é um desses jogos. Eu adoro os jogos de Metroidvania, eu gosto demais. Então, quando eu comecei a jogar e descobri que era um Metroidvania, porque eu tinha visto pouco review desse jogo, eu fiquei felizão. Eu falei, caraca, é o estilo de jogo que eu gosto. O jogo está todo cartunesco, então está muito bem feito, várias cuticinhas legais. Então o jogo, pelo menos no Playstation 5, ele está muito bonito, galera. Muito bonito, assim, de se ver. Está realmente em forma de cartoon. Então isso me agrada bastante também. Então, até agora, dois de dois pontos positivos. História. A história é um pouco diferente dos Prince of Persia tradicionais também. Porque você não é um príncipe. Você é um imortal que, junto com outros imortais, você defende a rainha. A rainha tem um filho que esse, sim, é um príncipe. Esqueci de comentar, esses vídeos sempre têm spoiler, né? Eu tento ao máximo, mas sempre têm. Então, o que acontece logo no início dessa história, esse príncipe real, ele é sequestrado. E aí você e os outros imortais ficam com o encargo de recuperar o príncipe. E agora, isso aqui não é spoiler, agora que vai ser um spoiler. Você acaba descobrindo que um dos imortais que sequestrou o príncipe e acaba matando. Só que mata o príncipe, mas... Ele morre, mas ele volta depois. Porque no desenrolar do jogo, você consegue um mecanismo de voltar um pouco no tempo, tá? Mas o príncipe morre. Esse mortal acusa você. Então, todos os outros imortais ficam contra você. E aí você cai de um precipício e, a partir dali, você tem que tentar descobrir por que esse imortal fez isso. E você vai encontrando os outros imortais que viram uma batalha no decorrer do jogo. Então, são imortais que não são imortais. Todos eles morrem, né? Então, eu achei engraçado o jogo chamar de imortal que todos podem morrer. Então, já que eu tô fazendo spoiler pra caramba, no final da história é que esse imortal, a rainha atual, ela matou um rei. Então, ela é herminicida, né? Que falam isso, que é tipo um homicida, mas de rei, algo assim. Regicida. Regicida. E esse imortal é filho desse rei. Ou seja, ele era o príncipe que deveria estar na sequência de assumir o trono. Então, por isso que ele acaba fazendo isso com o vulgo príncipe, né? O filho da rainha. Spoiler pra caramba, hein? Contei tudo pra vocês. Tá? Gameplay. Como eu disse, galera, o Metroidvania. Então, as coisas vão se abrindo. Em vários momentos tem algumas plataformas que são extremamente difíceis. E o que esse jogo fez que me agrada demais, demais, gente? Assim, eu gosto de curtir, eu não quero ficar num estresse no jogo, né? Por isso que eu jogo pouco jogos Sousa também. Porque eu não quero ficar ali estressado. Então, esse jogo, ele permite, se você estiver tendo dificuldades em determinadas plataformas, você cria um portal, que aí desse portal ele te transfere pra outra plataforma já no final. Que ele te transfere pra outro portal já no final da plataforma. Porra, fanático, você tá trapaceando? Tô. O jogo permite. Eu fiz isso acho que umas duas vezes no jogo inteiro. Várias eu tento passar, mas aquelas que se repetiu, eu morri demais, eu acabei fazendo. Eu acho que eu levei 18 horas, agora eu posso estar enganado, tá? Mas 18 horas pra zerar esse jogo aqui. Até porque, como eu disse, eu insisto bastante nas plataformas. Eu tento passar. No gameplay ainda, fizeram um pouco diferente. Eu acho que buscaram isso de, na minha opinião, de Souls. Que é o quê? É o pairing. Então, tem um comando que é o pairing. O pairing te facilita muito nas lutas que você tem nesse jogo. Então, cada inimigo também tem dois tipos de ataque, que isso vem desse jogo de ação. Tem um ataque que fica em vermelho. Esse ataque, ele não é defensável. Então, não adianta você fazer pairing. Você tem que fugir, na verdade, daquele ataque. E um outro ataque que acende uma luz amarela. Esse que acende a luz amarela, se você fizer pairing na hora certa, ele estarta uma cutscene de luta. Não é uma cutscene de história. É uma cutscene de luta. E esse cutscene, ele varia conforme for o teu inimigo. Então, essa mecânica eu achei bem legal. Você fica tentando fazer pairing naquele inimigo, que te dá um ataque defensável, pra você ver como é que vai ser a cutscene daquela batalha. Então, eu achei isso bem legal aqui. Como todo Metroidvania, O mapa, ele indica pra onde você tem que ir, teu próximo objetivo, mas ele não indica como chegar lá. Isso depende de você ir desvendando o mapa. Nesse jogo, você encontra uma menina que ela também vem de pedaços do mapa. Então, quando você encontra ela espalhada em determinados lugares, se você comprar o mapa, você habilita como chegar em determinados lugares, mesmo não tendo ainda visitado aquele lugar. Então, isso é padrão de Metroidvania também. Você tem um objetivo, o objetivo é claro, fica claro no mapa como você tem que chegar. Só que, às vezes, você tá numa ponta do mapa, aquele objetivo tá marcando lá na outra ponta e tá tudo preto, porque você ainda não passou naquelas fases. Então, você tem que ir jogando. Você tem que ir jogando e ir salvando pra poder ir habilitando o teu mapa e você saber qual é o caminho correto. Várias vezes, você vai seguir por um caminho, achando que aquele é lugar, e você vai chegar numa ponta assim, caraca, aqui eu não tenho como acessar. Por quê? Grande chance de você não ter o poder ainda pra passar naquele momento da plataforma. Isso é o Metroidvania. Então, opa, se a tua missão é chegar lá em cima e aqui você tá preso, não, não é por aqui, você tá num caminho errado. Então, volta, vai por outros caminhos, vai descobrindo até você chegar naquele lugar da missão. Tá bom? Legendas em português, né? Quem tem dificuldade aí com o inglês, estão legendas em português, ajuda bastante também. Tá bom? Então, galera, é isso. Eu gostei demais, assim, né? Como eu falei, junto a algumas mecânicas que eu curto muito, Metroidvania, o jogo em forma de cartoon, né? Meio cartunesco. Então, eu me diverti demais nesse jogo aqui e recomendaria, assim, pra vocês jogarem. Tá bom? Então, galera, esse aqui foi o primeiro jogo desse mês que eu ainda não mostrei pra vocês. Eu vou me despedir aqui, porque eu vou fazer um vídeo separado com outro jogo. Obrigado por assistir. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Abraço. Transcrição e Legendas por Quintal